Manifesto, em nome da, dignidade da, rapidez Essa é a minha sua rua, é a família Nossa história, de glória, é estar vivo É saber fazer uso do respeito devido Aqui, é não se fala demais, não se deda Enfim, malandro não cai, nem escorrega Seja 100%, sujeito, mano Que não precisa de pano, que troque terra, certo Pode crer, do lado de fora, o de dentro da cela ladrão Que conhece a favela que nem a palma da mão Onde prega o meu colo, da maconha que rola Nem tão pouco fuma, quanto menos enrola Penta quebrada, mas pilantra, é o sujou Que fala do mau lavador, pra ele ninguém presta Malitéia, meteu o pau Dá mal Blá, 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 blá Lero, 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 zero, zero Não, zum, 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 cheira mal Zum, 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 cheira mal Blá, 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 blá Zero, lero, lero, zero, zero, vezes zero Zum, 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 cheira mal Zum, 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 cheira mal Não acreditar, essa é a hora Vagabundo anda em cima da caça do ovo e não quebra, mora Vários malucos milianos, não tem ninguém marcando É correria desde quando, há tempos, espírito humanos Sei que o que fala eu aprendi, fui na rua Espirituba sim que é, bota fé, tem muita história Vou contar, escute No paquetá eu sofri Cocaína mata sim Irmãos que não pararam, não pararam ou morreram, desandaram Alguns que traficaram, nada ganharam É sempre frente, eu vou continuar a usar minha mente Cantar sem parar, em nenhum momento eu nunca vi Um rapper de atitude não dá mole não Sei que vou morrer, mas pode crer, todos morrerão Saio de casa, vejo o povo reclamar Nem dá, tem que aprender, votar Parece que não pensa, mas atenção Escolha opção, com a palavra o irmão Sangrão, pode crer o sangue Periferia é assim e sempre será Nunca deixa pra depois Pra ver qualquer parada É um, dois, morou toda hora